Corvo, o trapaceiro Há muito tempo atrás, na costa perto do mar, perto da montanha mais alta, vive um cachorro em Uiaranga. Ele pegou um peixe e cozinhou. Ali perto, vivia um corvo em uma árvore, apenas um galho de árvore. Ele nunca teve o seu próprio Uiaranga e não gostava de trabalhar. Ele roubava tudo dos vizinhos. Então, o corvo decidiu pegar um caranguejo. Mas os próprios caranguejos pegaram o corvo. E não o largaram. O corvo ficou assustado. Por favor, deixe-me ir. Eu darei qualquer coisa que vocês quiserem. Vocês querem se casar com a minha tia? Ela é tão linda, tão linda. Ela tem uma cauda como um cervo. Os caranguejos ficaram muito bravos. Caranguejos de verdade não se casam com corvos. Posso te dar o barco do meu avô. Um barco muito novo, por sinal. Não, não queremos. Caranguejos de verdade não precisam de barcos de forma alguma. Tudo bem. Me deixem ir, por favor. Ah, vocês. Eu ouvi dizer que há muitos peixes por perto. Onde? Onde está o peixe? Onde? Gritaram os caranguejos. Vamos, eu vou vos mostrar. Mas deixe-me ir primeiro. Agora sim. Agora vou embora. O corvo riu e voou para longe. E ficou muito feliz por ter permanecido vivo. Enquanto isso, o cachorro pegou muitos peixes e trouxe para sua yaranga. E o corvo já estava por perto. O corvo disse ao cachorro. Enquanto você está sentado aqui, caranguejos pegaram uma baleia do outro lado daquela montanha. Foi trazida para a costa pelo mar. Uma grande baleia. Uma baleia morta tão saborosa. Rápido, corra. Pode ser que tenha sobrado algo para você. O cachorro acreditou no corvo e correu para lá muito rápido. O corvo comeu todos os peixes. O cachorro voltou e disse... Não há nenhuma baleia na praia. O corvo riu. Você corre muito devagar. Então os caranguejos já comeram tudo. A raposa veio aqui e levou todos os seus peixes. Ah, que raposa sem vergonha. Pode ficar muito frio quando você mora em uma árvore. E o corvo ficou com fome. Então ele decidiu enganar o cachorro novamente. Ele disse ao cachorro... Vamos deslizar na montanha. Não posso. Disse o cachorro. Não vê? Estou fazendo uma rede de pesca. Eu também fiz uma boa ontem. Você fez isso sozinho? Sim, e grande para pegar uma baleia. O cachorro ficou surpreso. Onde o corvo conseguiu a rede de pesca? O corvo trapaceiro disse então ao cachorro... Vamos ver quem consegue ser o primeiro a deslizar até o mar. Se você ganhar, eu te dou minha nova rede. Mas se eu chegar mais rápido, você vai compartilhar seu peixe comigo. E aí... E aí O gorvo foi para o yaranga do cachorro e começou a procurar comida. Logo, ele comeu tudo. O gorvo estava com fome de novo. O que ele deveria fazer? Enquanto isso, o homem estava pescando nas proximidades. O gorvo começou a se vestir com escamas de peixe e limpar suas penas. O homem perguntou-lhe. E por que você está se vestindo? Onde você está indo? Um vizinho rico me convidou para sua casa. Ele tem muitas filhas. Pode ser que eu encontre uma esposa lá. O homem perguntou ao gorvo. Leve-me com você. Eu quero trazer uma esposa para o meu yaranga também. Claro, respondeu o gorvo. Mas primeiro temos que descobrir o quão rápido você pode correr. Você deve ser mais rápido que a filha dele. Se você ganhar, o vizinho vai deixar você se casar com ela. Se você perder, ele vai bater em você. Acho que devemos tentar primeiro. Vamos correr até aquelas pedras. Se você ganhar, você terá uma esposa. Vamos correr! Vamos correr! Vamos correr! Vamos correr! Vamos correr! O homem voltou e o corvo começou a chorar. A raposa sem vergonha veio até aqui e levou todos os seus peixes. O que você vai fazer agora? O homem percebeu que o corvo era trapaceiro. Não faz mal, disse o homem. Tenho muitos peixes nesse lago e minha isca é a cauda do corvo. Uma cauda? Uma cauda de corvo? O corvo ficou surpreso. Como você faria isso? Esse é o meu lago, disse o homem. E o peixe me conhece? Eu tinha um amigo, um corvo também. Ele me deu esse lago de presente e disse, Aqui está a cauda de um corvo. Se você colocar isso na água, todos os peixes virão até você. Todos os peixes? Pensou o corvo. Vamos para o meu yaranga aquecer um pouco? Eu sou cansado, disse o corvo. Vá você, eu vou sentar aqui e descansar um pouco. Peguei muitos peixes, mas eu não consigo nem retirá-los. O corvo quis se levantar, mas não conseguiu. A cauda ficou congelada no gelo. O corvo viu o cachorro. Ajude-me, a mocha era a cauda, pediu o corvo. Oh, não, disse o cachorro. Você me enganou. Esse é o seu castigo. Pronto. Ele queria pedir ajuda aos caranguejos, mas os caranguejos de verdade não gostam de trapaceiros. A mocha era a cauda, pediu-me, 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 pediu-me. E o homem ensinou o corvo a pescar. Sim, ninguém gosta de quem é preguiçoso. A mocha era a cauda, pediu-me, 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 pediu-me. A mocha era a cauda, pediu-me, pediu-me, pediu-me. O ursinho. Aqui em Acúthia, temos longos invernos. Todos se cansaram de esperar o fim do inverno. Por fim, esquentou e a neve começou a derreter. Animais, pássaros, peixes, todos ficaram encantados, porque a primavera chegou. Aqui está um filhote de urso que nasceu recentemente. Ele também se alegrou com a primavera. Ele era muito jovem e nem sabia que era um urso. Sua mãe, ursa, queria que ele crescesse como um urso de verdade. Grande, inteligente e forte. Para crescer, você tem que comer. Não quero, eu não vou. Aqui novamente. Não quero, não vou. Você tem que aprender tantas coisas. E se a minha ajuda, você terá problemas. Tudo pode acontecer com você. Com quem estou falando? Com você ou um verme? Supere. Então, o que é isso? Veja, são besouros. Então, são saborosos. Como frutas, apenas pegue-os. Onde você foi? Espere. Moça, você tem que me seguir para não se perder. Ei, onde você foi? Mas o que é isso? Vá na minha frente se você não consegue se comportar. Para onde você está indo desta vez? Que loucura. Mas que criança. Ah, abaixe-se. Eu estou falando com você. Depois disso, a ursa foi pescar ao sol. Aqui estamos. Por favor, não entre na água. Você não consegue fazer isso sozinho. Não, eu disse. Não, tente. Água, vai, tira, vai, vai. Você não consegue entender? Você é apenas uma criança. Fique aqui. Não, não vou. Eu não sou uma criança. É o passo que eu escolher ser. Todo mundo é grande. E eu sou ainda maior. De repente, alguém saltou do chão e fugiu. E então, reapareceu. Quem é você? Você não consegue. Você não consegue. Quem é você? Perguntou o ursinho. Um esquilo. Um esquilo? O que você consegue fazer? Assobiar. Assobiar? Mas por quê? Veja, disse o esquilo. É assim que nós falamos. Falar? Isso é ótimo. Eu também quero ser um esquilo. Eu vou assobiar imediatamente. Ah! Urso. Onde está o urso? O filhote de urso foi insultado. Eu não quero ser um esquilo. Tudo que eles fazem é açougar. Eles também estão assobiando. Ei, você é um esquilo? Ei, o que é isso? Chifres. Chifres. Chifres? Quem é você? Eu sou um cervo. Um cervo? O que você está fazendo? Eu estou comendo. Comendo? O que você está comendo? Musgo? É muito saboroso. O que mais você pode fazer? Correr. Eu também quero correr. Eu quero ser um cervo. Eu não quero ser um cervo. Mas então o filhote de urso descobriu outro ser. Eu tenho que dizer olá. Mas como posso fazer isso? Pernas para cima. Pernas para baixo. Como funciona? Ei, quem é você? Eu? Eu? Um pato. Orgulhosamente respondeu o pato. Um pato? O que você consegue fazer? O que? O que? Eu posso nadar, mergulhar e caminhar bem. Caminhar bem? Mas caminhar bem? Eu também quero... Eu também quero caminhar bem. Andar bem. Eu quero ser um pato. E eles andaram por aí até ficar bem tarde. Mas o filhote de urso ficou doente e cansado de andar bem e perguntou. O que mais você pode fazer? Eu posso voar. Eu sou tão bom quanto você. Eu sou um pato. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não tem medo de ninguém? Você é o mais forte? Por que não? O que você está fazendo? Estou comendo mel. Mel? O que é? Eu quero também. Oh, que bom. O que é você? Eu sou o urso. Urso? Mamãe! 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 Eu não quero ser um esquilo. Eu não quero ser um cervo, nem um pato. Então, o que você quer ser? Eu quero ser um urso. Um urso? Isso é bom. De qualquer forma, você é um urso, mas apenas pequeno ainda. No caminho para casa, o filhote de urso perguntou. Mamãe, você é um urso? Ah, claro. Afinal, eu sou a sua mãe. Amém! Música Amém. Esta é uma história dos velhos tempos. Bom, aconteceu há 500 anos. Eu não posso dizer com certeza, mas meu avô me contou tudo isso. E ele ouviu de seu avô. E seu avô ouviu de seu bisavô. E é tudo verdade. Sobre São Basílio, a lenda de Moscou. Então essa história aconteceu em Moscou. Naquela época, a geada era forte. Não como hoje em dia. Invernos modernos são como ter o nariz escorrendo. Naquela época, se você derramasse um pouco de água, ela atingiria o chão como um pedaço de gelo de tão frio que estava. A pessoa não teria só medo de voar, mas também de andar. Você apenas sentava na cama, mas se vai voltando. Então, bem, naqueles tempos, havia um homem. Ele andava por Moscou descalço, vestindo apenas uma camisa. Ou me diziam que ele não se importava com o frio. Ele estava sempre sorrindo. As pessoas o chamavam de... Tudo de Deus. Certa vez, começaram os rumores de que a fássia... Não aceitaria nenhum dinheiro. Na verdade, ele pegava dinheiro, mas não para si mesmo. Ele trazia para a Praça Vermelha. E ele jogava as moedas para trás. Todas as moedas seriam classificadas por tamanho quando caíssem. Como se fossem treinadas para isso. Moeda a moeda. Ninguém sabia por que isso estava acontecendo. Evacine nunca falou sobre isso. Todas as moedas ficariam onde caíram. Quer dizer, as pessoas não tocariam nelas. Nem pode ser que algum tolo tente pegar o dinheiro. Com suas mãos valenciosas. Mas, neste caso, o próprio padre Kizak iria observar que todas as moedas estavam intactas. Nosso vacilo era um personagem. Ele nunca entendiava as pessoas e nunca ficava entendido. Ele nunca ficava sentado sem fazer nada. Bem, aqui está o que aconteceu no mercado um dia. No começo, tudo estava normal. Então, de repente, vacilo enlouqueceu. Ele jogou as bandejas no chão. E pior ainda, torna-se imparável. As pessoas pensavam que ele estava completamente louco. Só depois, as pessoas perceberam que os barancas, os rolos em forma de anel, eram vendidos nessas bandejas aneurias. E de farinha, havia um limão neles. Você acredita nisso? Bem, então eles entenderam, é claro. E começaram a agradecê-lo com moedas. Naquela época, a vacina treinava muito bem para jogar o dinheiro para trás do ombro direito. Não, 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 não. Todas as crianças adoravam Vassili. Elas sempre o seguiam. E ele lhes mostrava diferentes milagres e truques. Além disso, Vassia viu o que os outros não viram. Porque às vezes as pessoas se comportavam mal. E Vassia aparecia lá imediatamente por pena daquelas pessoas estúpidas porque até os anjos voavam para longe de suas casas. Você realmente deveria aprender a ver um anjo. Oh, aqui são eles. E as crianças são como anjos. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Enquanto um faz uma boa ação, outro está cheio de ganância. Por sua ganância, o faz correr enquanto o bem está sendo feito. Ele apareceu na praça, onde estavam as moedas e vacile. Ele tentou roubar aquele dinheiro, mas ficou estranhamente apegado às moedas nas suas mãos e estava preso no lugar. Como se tivesse sido pego. Bem, agora esse touro teve bastante tempo para pensar. Bem, então ficou sentado lá até que as pessoas se reunissem ao redor. Eles o teriam marcado se não fosse tão fácil. Que deixou um homem viver. Mas o Kizar não perdoou. Kizar foi rigoroso. O ladrão foi pego e escoltado para a prisão. Não há mais pessoas para incomodar. Um exemplo para os outros. E tudo correu como deve ser. O ladrão observou as nuvens através das grades. O Kizar ficou em seu lugar. O Kizar governou de bom humor. Vá se arrecadou seu dinheiro sem ser negligenciado. Então vacile e continuou juntando dinheiro por muitos anos. O Kizar governou de bom humor. Os anos passaram e o vacile continuava juntando dinheiro. Juntando e juntando. Até que um dia ele parou. O que aconteceu? Que notícia? Com o que? As pessoas ficaram confusas pensando no que aconteceu a seguir. Quando o Kizar chegou, o vacile deu-lhe um sinal. Pegue. E os dias de infância chegaram ao fim. O Kizar obedeceu aos últimos desejos de vacile. E colocou todo o dinheiro no negócio. O qual também venceu sua própria riqueza. O que aconteceu a seguir foi que, usando esse dinheiro, eles construíram algo. Uma catedral. Bem naquele lugar. Na Praça Vermelha. As pessoas começaram a chamar-lo de Tanto de São Vacilio. E algumas vezes, com um bom tempo, as pessoas com bons olhos até conseguiam ver o próprio vacile lá. E ainda continuam o mesmo. Vá lá hoje e verifique por si mesmo. Se você fizer isso, você vai acreditar em mim. O que você vai acreditar em mim. Perna de Pássaro Um conto folclórico basqueiro. Era uma vez, em uma família basqueiro, nasceu uma linda menina. O nome dela era Galia. Sua mãe estava tão feliz. Ela cantava canções para ela e lhe dava joias. O que você vai acreditar em mim. O que você vai acreditar em mim? Mas então, numa noite escura, o malvado feiticeiro deve vir à casa deles. O que você vai acreditar em mim? Ah! Os pais foram surpreendidos pela manhã e choraram um pouco, mas decidiram que esta é Galia. Ela tinha as contas de sua mãe. A criança cresceu e se tornou um monstro feio, caprichosa e cruel. Ela ficava na cama e chorava o tempo todo. Ela ficava na cama e chorava. Ela ofendeu os filhos do vizinho e, acima de tudo, o menino, o mago. O tempo voou. O mago cresceu e tornou-se um jovem bonito. Ele ajudava sua mãe. Uma vez ele foi à floresta pegar lenha. Se sentou em um toco, tirou um pedaço de pão e estava prestes a comê-lo. Mas o mago compartilhou seu último pedaço de pão com esquilo. Então, ele foi para a floresta e se perdeu. De repente, ele viu uma cabana. O mago abriu os olhos e viu uma garota. Uma garota muito bonita. Vamos ser amigos, disse o mago. Mas a menina começou a chorar. Então, ela mostrou as pernas para um mago. Uma delas era a perna de um pássaro. A menina disse que seu nome era Galia. E que o mago era pequeno. Ela e outras crianças foram sequestradas com o mocho malvado Dev. Dev fez uma porção do mal. Derramou em todas as crianças. E atingiu a terra com seu cajado mágico. Ele transformou pobres criancinhas em passarinhos indefesos. Dev queria destruir a humanidade. Para se tornar o mestre de todas as terras. E várias gotas que eram sobre Galia. E apenas uma de suas pernas se tornou a perna de um pássaro. Venha comigo para a minha aldeia. E você viverá entre as pessoas, respondeu o mago. E Galia concordou. As pessoas a ouviram e não deixaram. O mago e Galia ficarem na aldeia. Eles não sabiam o que fazer. Então o esquilo apareceu e falou com voz humana. Ah, eu sei. Onde mora o mavado Dev. Eu vou te mostrar o caminho. E você pode devolver a perna à Galia. Ah, vai correr tudo bem. Então, eles entraram em uma caverna cheia de árvores negras mortas. Eles não conheciam o caminho entre as árvores. E quando o esquilo mostrou, eles corajosamente pularam para a frente. E quando o esquilo mostrou, eles não conheciam o caminho entre as árvores. Água gelada caiu sobre eles na próxima caverna. Mas o esquilo o salvou. Ele era tão pequeno. Mas ele... Ele bebeu toda a água. Um fogo quente... Queimava na terceira caverna e quase matou todos eles. Mas aqui, a água que o esquilo bebeu, vinha a Galia. Então, eles se encontraram na caverna mais escura. Onde vivia Dev. Um fogo quente... Um fogo quente... Um fogo quente... Decidiram ao meu bar. A caixa de imagem. Um fogo quente. 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 O que é isso? O Mago viu que Debs estava encharcado em sua própria poção E atingiu a terra com seu cajado mágico O Mago e Galia abriram a gaiola Bateram na terra com o cajado novamente E transformaram os pássaros em crianças E a perna de Galia voltou a ser humana O Mago e Galia levaram todas as crianças De volta para a aldeia e todos se alegraram O Mago levou Galia até seus pais e disse Essa é sua filha É ela, eu, Anastaiashidot Eu sou a verdadeira filha O Mago acolgou com o bastão E depois houve o casamento É claro E você pode falar sobre o casamento Até o início da manhã E você pode falar sobre o casamento